Um setor econômico que apresentou crescimento em governador Valadares é o de venda e reparo de celulares seminovos. Diferente do mercado de novos aparelhos, que não está assim tão aquecido, os empresários atribuem a queda diretamente à inflação. Nos dias de hoje, quase ninguém fica sem celular. O aparelho faz parte do cotidiano de praticamente todo mundo. E por meio dele é possível realizar diversas tarefas, como mandar mensagens, fazer ligações, pagar contas, comprar produtos. Enfim, um mundo na palma da mão. Nesta loja de celulares no centro de governador Valadares, a venda de aparelhos seminovos aumentou em média 70% no último ano. Cada 10 pessoas que entram na loja, 6 a 7 procuram um celular usado mais barato. Ontem eu tinha 10 celulares seminovos, todos os 10 foram embora. Para Rafael, motorista de aplicativo, é mais interessante comprar um celular usado por causa do preço que é mais em conta. Ele destaca que por conta da profissão é impossível ficar sem celular. Um celular usado eu vou pagar em torno de 799, 800 e pouco. Agora um celular novo eu vou pagar 1.700, 2.000, depende do celular até 3.000, entendeu? Se eu ficar sem celular eu não tenho trabalho, porque ser o celular é uma ferramenta, né? Não posso ficar sem ele de jeito nenhum. O empresário acredita que o mercado dos produtos seminovos tem aumentado por causa da inflação que tem elevado o preço dos produtos. Segundo ele, outro segmento que cresceu bastante foi o de reparos. Há poucos anos atrás o pessoal preferia comprar um celular novo do que consertar, porque o mito de conserta e não fica bom, entendeu? Mas hoje isso não existe, nunca existiu. Mas hoje o pessoal prefere consertar o celular do que comprar um novo. 10 pessoas que entram na loja só compram o celular por necessidade mesmo. Se ele quebrou, se ele tiver queimado aí dá um jeito de comprar um novo. Mas se tem jeito de consertar, nós consertamos, porque o cliente sempre prefere consertar. As vendas de smartphones novos teve uma queda de 11% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com os últimos três meses de 2021. Os dados são de uma agência de pesquisas de mercado especializada na área de computadores e celulares. Neste outro estabelecimento, a procura por seminovos também cresceu. Um aumento em torno de 40%. A expectativa é que este número aumente ainda mais até o fim do ano. Vêm datas festivas, igual o dia das crianças que vem aí. Então o pai ou a mãe quer presentear a criança. E também o Natal. No Natal a procura é bastante nesses aparelhos seminovos, porque, inclusive, igual eu te falei, são mais em conta. Por aqui, os serviços de manutenção também cresceram bastante, 100%. Gabriel está feliz com o resultado. Tem muita gente que não consegue ficar sem o aparelho. Então, igual nós, nós aderimos um serviço que é o seguinte, nós buscamos o aparelho até o cliente e trazemos, consertamos. Quando está pronto, nós levamos de volta. Então, a galera quer isso aí. Eles querem o conforto, né? E querem a praticidade. Nós consertamos o aparelho aqui e levamos até eles. Então, como diminuiu muito o valor das assistências técnicas, eles optam muito em consertar o celular ao invés de comprar um novo. Então, vamos lá.